Fala, animais! Hoje é dia de falar do sexto episódio de WandaVision, um Halloween assustadoramente inédito. Chegando aos anos 90, dessa vez simplificando as referências, a abertura é totalmente baseada em Malco in the Middle. Como o nome do episódio deixa claro, ele se passa durante o Halloween e por isso a gente tem a Wanda, o Visão, o Mercúrio e o Billy, todos com seus visuais dos quadrinhos. A exceção vai pro Tommy, que tá um belo do paga-pau do tio, então ele usa o uniforme de Mercúrio também. O que não chega a ser tão estranho, já que o superpoder dele é a supervelocidade igual ao tio e ele e o irmão começam a manifestar os poderes. Enquanto o Tommy é veloz, o Billy tem poderes parecidos com o da mãe, só que aqui eles estão parecendo limitados a um tipo de telepatia, um tipo de ligação com o Visão. Depois da chegada do Ivan Peters como o Pietro no episódio anterior, as questões recaem sobre ele e o personagem tá suspeito. Ao mesmo tempo que a gente tá estranhando por que ele tem o visual do Pietro, dos X-Men e não dos Vingadores, a Wanda também estranha a mudança de visual e fica tentando sondar ele, mostrando que ela não tá com controle sobre a presença dele ali. Ela fica tentando descobrir se ele tem as mesmas lembranças que ela da infância e por aí vai. Ele, por outro lado, mostra saber muita coisa e querer descobrir muito mais. Ele sabe que o Visão tá morto, ele lembra da própria morte e aí ele fica indagando onde a Wanda tinha escondido as crianças da cidade que de repente reapareceram no Halloween e ele pergunta muito sobre como os poderes dela funcionam. Parece que ele quer aprender como isso tudo tá acontecendo e de novo a Wanda diz que não sabe bem como tá fazendo tudo isso. Durante as conversas deles, tem alguns momentos interessantes. Ele leva os gêmeos pra pedirem doces no Halloween e quando tá com eles ele fala Liberem o inferno, meus demônios! Já tem 500 teorias de quem poderia ser o Mephisto na série. O Pietro é um dos principais suspeitos, mas é interessante nesse caso ele chamar de Meus Demônios porque os gêmeos, os quadrinhos, realmente podem ser considerados demônios porque eles foram criados a partir de pedaços da alma do Mephisto. O que fariam deles os demônios do Mephisto? Em outro momento, tanto o Tommy quanto a Wanda usam a palavra Kick-Ass, né? Pra definir o Pietro na legenda tá radical, mas Kick-Ass é um filme, né? Adaptado de quadrinhos. E é um filme interessante porque é o filme que tinha os dois Mercúrios. O Aaron Taylor-Johnson, que era o Pietro do Era de Uta, era o próprio Kick-Ass. E o Ivan Peters fazia o papel de um dos amigos dele, o Todd. O visão que a gente já vê que quer descobrir o que afinal está acontecendo, dessa vez vai parar nos limites de Westview. Fica claro que os poderes da Wanda não tem tanto alcance, porque quem está mais na periferia da cidade continua sendo afetado com o visual de cada década, como acontece em cada episódio, só que eles estão paralisados, estão desmemoriados. Realmente o efeito perde força ali. E o limite, com a barreira que vai dar no mundo real é na Avenida Ellis. E Ellis pode dizer respeito à Monica Van Boe, porque a Monica liderou uma equipe nos quadrinhos chamada Nova Onda, que era escrita pelo Warren Ellis. Nessas histórias da Nova Onda, ela enfrentava umas ameaças incrivelmente bizarras e malucas, que anos depois foram definidas como coisas que aconteceram em outra realidade, pois a Nova Onda teria sido levada para lá por uma organização chamada Beyond. Então, mais uma teoria aí do que poderia estar causando tudo essa loucura em Westview. Durante o Halloween em Westview, a gente vê também um cinema que está passando dois filmes. O primeiro é Os Incríveis, que está fora de época aí, né? O primeiro é Os Incríveis, que está fora de época, mas que tem uma temática que fala muito sobre o Wandavision, uma família com superpoderes, inclusive com um garotinho descobrindo sua supervelocidade. E o outro é Operação Cupido, que envolve duas gêmeas se reencontrando depois de anos. De novo, trazendo muito sentido para o contexto do que está acontecendo no episódio. No mundo real, a Monica, a Darcy e o Jimmy Hull estão fazendo suas investigações e a Darcy entra nos arquivos do Hayward. Os arquivos são de um projeto chamado C4 e um deles tem o número 113, que pode ser uma referência à Avengers 113, que tem a Wanda na capa jurando se vingar da morte do Visão. O outro tem o número 247, mais uma vez remetendo à Avengers 247, que é uma edição onde a Wanda e o Visão se unem a Monica como Capitã Marvin, embora a trama não seja muito sobre eles e sim sobre os Eternos. Outro arquivo que aparece é nos exames de sangue da Monica, que mostram que o fato dela ter entrado e saído do X mexeu nas células dela a nível molecular. Está ficando cada vez mais óbvio que é daí que vão surgir os superpoderes dela. O que já fez muita gente imaginar que isso seria a origem dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel, com um monte de gente tendo sua estrutura molecular alterada. Espero que não seja, porque é uma explicação muito nas coxas. Aparecem também alguns nomes de pessoas que o Hayward mandou e-mails que são pessoas da pós-produção, dos efeitos especiais da série. Da mesma maneira, em Westview, num túmulo falso, aparece o nome Janiel Semelman, que é assistente de direção da série. Na sequência final do episódio, a gente vê o Visão tentando fugir da Anomalia, ele atravessa para o mundo real, e o modo como o corpo dele reage deixa algumas dúvidas. A gente sabe que no mundo real ele está morto, então era de se pensar que ao atravessar para o mundo real, ele simplesmente cairia inativo, mas não é o que acontece. Ele começa a sentir muita dor, e é como se a Anomalia estivesse puxando ele de volta, pedaço a pedaço, desintegrando ele. O que nos faz pensar que, seja o que for que tiver por trás disso, além da Wanda, parece estar muito interessado no Visão, assim como a Espada está. Quando o Billy alerta a Wanda do que está acontecendo, a gente tem uma noção da potência dos poderes da Wanda, porque ela paralisa o Westview inteira, e começa a expandir o X para conseguir englobar o Visão de novo. Já que ele não está conseguindo voltar, ela expande o campo de ação do feitiço dela, e acaba engolindo a Darcy e outros agentes da Espada. O Wanda tendo desentendimentos com o Visão e com o Pietro. A gente já está vendo a série entrar na reta final. Fica claro que algumas respostas vão aparecer rápido agora. O momento de suspense está passando, mas a gente ainda está muito instigado por tudo isso. E um dos mistérios que surgiu no episódio passado e continua nesse é para quem a Mônica pediu ajuda. Ela quer voltar para dentro do X e pedir ajuda para um cientista conhecido. Sendo o universo Marvel, a gente espera alguém que a gente ou já viu nos filmes ou que seja um personagem novo nesse universo, mas que a gente já conheça dos quadrinhos. Ainda acho cedo para a gente fazer qualquer aposta, mas espero que o próximo episódio traga pelo menos essa resposta. Bom, hoje a gente fica por aqui. Clique no sininho para saber quando tem vídeo novo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Comente se você achou alguma coisa que a gente deixou passar. E até semana que vem.